Pô, agora que eu já sei o resultado do jogo, não pare. Ah, nada, mas tem que fingir que não sabe. Aqui agora com o goleidão Duda, fazer umas perguntinhas pra ele. Lama completo? José Eduardo Mania. Quantos anos? Vinte e nove. De onde no Brasil? Passou de Novo Boroza, Rio Grande do Sul. Legal. Tá quanto tempo aqui na Irlanda, gente? Tô três anos. E além de futsal, o que mais tá fazendo? Trabalho numa loja de calçados, em Stockton. Ah, bacana. E como você vê as chances da gente chegar no nosso objetivo final, que é a segunda fase da UEFA? Várias quartas de final, três jogos ali. É, a gente tá indo pro jogo que a gente conhece o adversário, mas a gente não sabe como ele vai se apresentar em quadra. As armas que ele pode apresentar. Então... Mas eu acho que o time tá preparado, tá fechado, tá olhido pelo objetivo da vitória. E de conquistar o título aqui na Irlanda, e depois assim, conseguir, passo a passo, conseguir chegar no UEFA. Obrigado.